Nesse dia dos namorados, queremos compartilhar um sentimento que nos leva a construir sonhos. Que é capaz de transformar o mundo. Que ultrapassa as barreiras da presença física. Que encurta distâncias, que aproxima as pessoas. Queremos compartilhar o amor. Só ele é capaz de renovar as esperanças de que em breve estaremos juntos nesse local sempre tão presente na história de tantos casais. A gente se encontra na liberdade.